É agora, meu Deus, vai começar, vambora! Boa noite, irá começar o sorteio da Mega Sena. Ô Nossa Senhora dos Bom Lox, que eu consegui ganhar, virar milionário e pagar todos os rodízios, e me cheio de comida, consegui ganhar. É agora. 05, 07, 11, 22, 29... Meu Deus, só mais um, só mais um e eu ganho. E o último número é... Número é... É... 36... É, porra, ganhei, caralho! Ele agora é só milionário! Meu Deus, gente, olha, eu tô passando mal, eu tenho que ligar pro Lucas, meu Deus! Amigo, amigo, você não sabe da maior. Fala logo, cara, que eu tô lavando aqui as roupas do Pio, que eu tô tentando ganhar um dinheiro aqui. Fala logo, merda! Então larga essas roupas aí agora, porque eu acabei de virar milionário. Ganhei 30 milhões na Mega Sena, e olha, eu vou comprar uma lancha agora. A gente tá passeando de lancha. Troca a tua roupa, que eu tô trocando a minha. Só vamos, não fica a milho, eu te explico. Cássio, cadê o barco que você pediu que eu não tô achando, a lancha? Amigo, eu não tô achando. Danilo, não! Não! Vem cá, tá maluco! Vai ter a gente, não bora! Ai, não, meu Deus! Calma aí, poço! Espera! Não, 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 né? Vai, 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 vai! Eita, belezura! É a visão dos céus! Me ajuda, me ajuda! Lucas, me ajuda! Espera! Ah, esse bagulho de subir escada é difícil, gente! Não dá não, não sou acostumado com o negócio de lancha! Espera aí! Puta, que pariu! Ah! Ah, fiquei por último só porque eu sou viado! Lucas, só o primeiro me ajuda! Meu Deus do céu, vem! Vem, agora eu consigo! Vem cá, vem! Vem, pera aí! Vai, 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 vem! Vem! Pera aí, agora eu me ajudo os dois! Me ajuda os dois! Meu Deus do céu! Me ajuda, me ajuda! Eita, lasqueira! Conseguimos, bate! Uhul! E essa foi a linda lancha que eu comprei! Você já pagou, amigo? Não, não paguei ainda não, né? A gente sabe que demora 30 dias pro dinheiro cair! É, mas aí eu passei... 30 dias! Mas aí eu passei no cartão da avó do Juninho, meu amigo, passei no cartão de creche! Final do mês eu pago! Congresso! Agora um brinde ao novo milionário! Sério! Cadê a tampa? Cadê a tampa? Fica no marco! Não, não mexe com o meu meio ambiente, não! Pelo meio ambiente, eu dou minha vida! Pula! Ih, ele pulou pro lado errado, amor! Ah, mentira! Idiota, né? Peguei! Lucas, amigo, passa um protetor aqui, por favor! Claro, meu rei! Deixa eu ver qual é, deixa eu ver qual é! Ih, é do bom! 70 reais, continua! Debaixo do peito, é bom proteger! É sempre bom! E faz uma massagem também! Mãos macias como a nuvem! Muito bom! Tá de parabéns! Ih, derreteu meus costas! Ai, amiga, eu tô amando essa vida de rico! Amiga, eu tô cheio de fome! Fala o que tem pra comer! Caviar, descargou... Tá maluco, garoto, ó! Trouxe esse sanduba aqui! Pão, requeijão... A porra toda! É disso que eu gosto! A gente fica rico, mas a cabeça do pobre sempre é merma! Faz o sanduba! Delícia! Hum, amo! 026 saindo de Angra dos Reis! Tu achou mesmo que eu ia trazer uma gata pra nós dar uma divertida, pô? É bom pra engajar no Instagram, né? Que gostar eu não gosto! Tá muito engraçado, papo reto! Ai, amigo, sim! Um dia eu fui pobre, eu nem me lembro! Ai, eu me lembro quando eu ficava lá fazendo bolo de pote pra gente vender e conseguir dinheiro e você ficava deitado na cama da tua mãe que não é uma palca preta! Ai, amigo, olha só! O passado já passou, agora aproveita isso aqui, ó! Que eu tô fazendo tu desfrutar! Tá entendendo? É verdade, amigo! Mas agora vamos, né? Vamos pra casa, voltar pra realidade, que agora vai ser bem melhor que antes! Ai, vamos comprar uma mansão? Vamos! Amigo, ferrou! Eu fui conferir o número da Mega Sena e eu conferi o número errado! Eu não ganhei dinheiro nenhum! E agora, como é que você vai pagar o cartão da volta de mim? Não sei, não sei, porque eu não tenho dinheiro nenhum! Eu só sei que eu encontrei uma pensão lá no Meier! Tô indo pra lá agora! Eu não tenho dois reais nem pra comprar um pão, Lucas! Tchau! Qualquer coisa, vá me visitar no Meier! Ai, meu Deus, vai começar! Ui! Ui, cansei, fiquei sem ar! Ação! Ah, o novo milionário! Agora eu caso com você! Estoura isso, vai! A um novo milionário! Eu não ganho o caso com você! Estoura, classe, pelo amor de Deus! A um novo milionário! Amigo, não fala o novo milionário, fala... É... Ah, o novo milionário... Ah, ri, relé! Não se vá, Marina! Rapidão! Quem é Marina? Se tu não sabe, vai ser eu! Não é, Rosie? Rolze!